Olha só, durante a pandemia o consumo de vinhos de espumantes aumentou. Em Blumenau, no Vale, a procura por essas bebidas tem contribuído para a abertura de novos empreendimentos. Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranilo e Merlot. Essas são as uvas mais pedidas pelos brasileiros em qualquer loja de vinhos. Considerada como a bebida da pandemia, o consumo de vinhos vem crescendo progressivamente durante os últimos anos. Em 2020, o brasileiro costumava beber cerca de 2 litros de vinho por ano. Em 2021, o consumo aumentou para 2,78 litros em média, o que representa um crescimento de 30% no comparativo. Acredito que por dois fatores. As pessoas foram obrigadas a ficar mais em casa. E por estar em casa, é um ambiente mais seguro, com pessoas já conhecidas. Então, acabam tomando duas, três taças a mais do que se tivesse um restaurante, um ambiente externo, por exemplo. Outro fator é o aumento de horas vagas. Muito pouca coisa funcionou desde o início do ano passado e isso resultou num aumento do consumo de vinho. Se há mais brasileiros interessados na bebida, também há o aumento de enotecas e lojas especializadas em vinhos e espumantes surgindo por aí. Em Blumenau, este restaurante, localizado no centro da cidade, recentemente integrou uma distribuidora de vinhos à estrutura, com rótulos do mundo inteiro. Nossa ideia era oferecer ao Blumenauense alguma coisa diferenciada, que eles ainda não conheciam, com o suporte técnico dos nossos colaboradores aqui, que podem explicar realmente cada rótulo que tem aqui na loja, e agregar ao restaurante essa harmonização. Mesmo com o final do inverno e o início da primavera, o consumo de vinhos deve seguir crescendo. Só que saindo das opções de rótulos de vinhos tintos e migrando para vinhos brancos e rosês, que conseguem trazer mais refrescância, principalmente em dias mais quentes. Estar à procura de uma boa garrafa da bebida também faz com que o conhecimento do universo dos vinhos chegue à população. O vinho tem essa característica de trazer curiosidade, e talvez porque ele é repleto de mitos mentirosos, são mitos, então as pessoas acabam pesquisando mais a respeito de vinho e com isso vem uma bagagem cultural muito grande. E quem consome vinho é um consumidor bem diferente de outras bebidas, justamente por conta dessa curiosidade da busca do conhecimento a respeito da bebida. Mais de 40 milhões de brasileiros afirmaram que consomem pelo menos uma garrafa de vinho por semana, de um total de 83 milhões mensais. Por isso, ainda veremos muitos brindes como esses pela frente.